Hello pessoal, tudo bem? Aqui é a Simone Santana, consultora de beleza natura e hoje venho trazer pra vocês um vídeo de abertura de caixa tá? E antes, rapidinho quero mandar um beijo pra todos vocês que comentaram no meu último vídeo o vídeo do batom, no qual eu apresentei o novo batom aquarela mais brilho quero mandar um beijo pra Cris Sweet, Marta Viana Cladina Valadares, Marta Viana de novo, comentou várias vezes consultora Jaqueline Martins Elenilde Andrade Dioliana Lima Rosângela Silva, simplesmente Maria um beijo pra todos vocês, muito obrigada aí pelos comentários beleza? E vamos ver o que foi que eu comprei no ciclo 17 gente, vou começar aqui mostrando a revista que veio, tá? na minha caixa, foi a revista do ciclo 1 de 2020, tá? o Minha Natura e o Espaço Natura só veio esse jogo de revista, beleza? o que que eu comprei, minha gente? olha só, deixa eu explicar nesse pedido aqui, não tem... aqui tem dois pedidos, tá? na verdade, é porque um que foi esse kit aqui do Ecos tá? Ecos Andiroba muito super indicado aí pro verão, tá? o verão que vem aí com os mosquitos da dengue da zika então, gente, vem se preparar, tá? use Andiroba na pele tá? É um ótimo repelente tá? Um ótimo calmante também pra pele tá? Então eu comprei isso aqui separado esse kit aqui de Ecos Andiroba e comprei também esse kit aqui isso aqui eu pedi no showroom tá? Não pedi no meu cadastro, não pedi no cadastro de uma amiga porque eu, na verdade, não estava querendo fazer pedido nenhum no ciclo 18 mas eu acabei querendo aproveitar esses produtos aqui principalmente esses que são super vendáveis, gente é um hidratante corporal tá? De 100ml que vem com essa mensagem aqui atrás ó mensagem de de fim de ano, sabe? leveza aqui tem harmonia amor, tá? e as fragrâncias estão muito vendáveis muito vendáveis mesmo porque que as pessoas procuram fragrância, né? olha só, as embalagens estão bonitas coloca isso aqui com dois sabonetinhos pô, vende legal, tá? e eu pretendo vender separadinho assim do jeito que tá aí, na verdade, esse kit vem assim tá? vem juntinho aí se você quiser vender separado ou presentear separado dá pra presentear aí três pessoas, né? de boa então, vamos lá esse aqui foi o presente que eu encomendei no pedido da colega depois eu passei em outro pedido eu pedi esses oito tarô, tá? é o perfume lançamento que eu conheci tá? eu conheci no encontro esse aqui que eu abri é meu tá? mas eu vou mostrar aqui pra vocês esse aqui já é meu tá? não foi amor à primeira vista mas, assim como é um perfume que é de edição limitada e é um perfume muito conhecido da Natura pra quem conhece a Natura há mais tempo eu achei por bem investir tá? então eu fiz esse investimento aqui nesse perfume tá bom? então, tá aqui o tarô que eu pedi oito tá? sendo que quatro desses eu já repassei pra colegas consultores tá? então esse pedido foi em parceria aí com algumas colegas ou seja, não é somente meu meu mesmo é esse aqui que eu abri e três que eu vou peguei pra pronta entrega tá? aí acompanha esses presentes as sacolas tá? esse presente aqui também tá? esse aqui também é presente é um kit acompanha essa sacola aqui maior vou até colocar aqui pra vocês verem que cabe e sobra tá? esse presente aqui ó cabe e sobra vem nessa sacola grandona olha bem grandona tá? presente Ecos Andiroba linha vegana da Natura tá bom? vem nessa embalagem linda, né? muito linda e o a colônia vem acompanha essa sacola aqui que é uma sacola PP se eu não me engano bem bonita também eu até coloquei a tagzinha ela vem também com com papel seda pra você arrumar um presente na sacola então tá aí então esse foi o meu pedido além disso veio de brinde que eu ganhei esse Ilia né? essa amostrinha do Ilia do D como pontos do brinde de sarrafo né? por ter passado cento e poucos pontos eu ganhei esse hidratante aqui que é já o novo hidratante da Natura né? mais pecan e cacau todo dia né? e ganhei também esse Del Corporal Natura Homem beleza? olha isso esse foi o meu pedido aí do ciclo 17 17 não gente do ciclo 18 engano meu do ciclo 18 atual né? no qual eu estou e chegou super rápido esse pedido esse aqui ó a gente pediu esse aqui a gente pediu na sexta-feira chegou no sábado e esse aqui eu pedi no domingo fechei o pedido com a minha com a minha líder né? que esses presentes só pode pedir com a líder por enquanto fechei o pedido no domingo aliás no sábado e chegou hoje segunda-feira então super rápido né? Natura tá aí tá vral nas entregas né? estamos aí abastecidos com presentes de Natal pra todos os gostos beleza? gostou? então ó deixa o seu joinha se inscreva no meu canal se você ainda não foi inscrito e até o próximo vídeo beijos beijos